Fica olhando, aqui ó, dentro do olho, agora olha pra minha boca, tá olhando? Um milhão de cursos, se você não tiver, só você não vai ter. Lucas se mandou pro bloco, carnavalesco ele, a boneca Raquel, eu disse lá, não tem problema, cada um, é, vocês sabem muito bem que eu não tenho isso, né, cada um tem o seu momento, entendeu? Fiquei pra fazer meus procedimentos estéticos, botar meus botocos, minhas coisas que quer pro carnaval, que eu vou trabalhar no carnaval, vou viajar também mais tarde, vambora, tem problema. Peraí, eu vou pro bloco, ele sabe, por mim não, você quer ir, vá, pra ficar bem, eu digo, eu vou ficar ótimo, eu não fico ótimo, eu tô sempre ótimo, você me vê me estressando, tô ótimo, tô ótimo, tô ótimo, Vou me estressar, não vou me estressar, é só um diálogo com o pessoal, que eu digo a ele sempre, digo, preto, você vá, é necessário mesmo você estar lá, e tá lá em cima de um trio elétrico, capaz de bater a cabeça num fio, tomar um choque com os fios, tá bem? Não disse nada, acordou cedo, e isso, nem querendo me acordar, andando, pisando em ovos, mas assim que ele pegou o lençol e fez, eu já acordei, de cara, entendeu? Quando ele pensou que ia fazer, eu já, entendeu? Olhei pra ele, fingi nada, só ligado, só na dele. Porque ele tô indo, eu digo, vá, vá com Deus. Por que eu fico me perguntando, o que vai fazer, o que lá, hein, Lucas? Por que não entra na minha cabeça, gente? A pessoa tava aqui do meu lado. Que casamento é esse? Não gosto de festa, vocês sabem disso, mas não, gente, a me perguntar, por que não foi também? Por que eu não gosto? Eu gosto de festa quieta, num lugar quieto, uma coisa assim que eu vai, num momento quieto, uma coisa que tem pouca gente, cês sabem como eu sou? Minha vida já é uma festa, tô em show toda hora, caceta. Entendeu? Cês não sabem? Não, preto, mas é porque é liberdade do... É pra você se preparar, vai fazer o que lá, hein, Lucas? Eu fico me perguntando. Preto, meus irmãos vão até lá, os dois que não prestam, os dois que terminou o relacionamento por não prestar, entendeu? Se eu perguntar por que terminar, por que não prestam, entendeu? Tudo bem. Ah, não quer ir, vá. Mas também não reclame quando eu for. Pior que eu nem vou, porque eu não gosto. Respira, Carrinhos, pelo amor. Inspira, respira. Mas eu botei gente atrás. Tem umas pessoas que tão olhando tudo pra mim, cada detalhe. Entendeu? Se ele respirar fora do tom, já tem gente filmando pra mim. Entendeu? Que ele nem nos imagina, porque eu não boto as pessoas que ele acha que... Ah, mas aqui ficou... Não. Não. Tem umas pessoas minhas lá, as pagas. Porque eu pago. Entendeu? E não é ciúme. Você me pergunta, Carrinhos, é isso? Mas foi fazer o quê lá? Isso aí, já liguei, já amei. E daqui a pouco a gente tá junto. Porque ele tá trabalhando, ele entende. Aniversário de papai. Mandei energias boas pra ele. Cheio! Casal, vai te enchendo o rabo de dinheiro, porque ganhou dinheiro. Entendeu? Que isso não é graça, não, meu. Cada camisa 10 é o preço de uma moto. Enchendo o rabo de dinheiro. Lucas foi de presença vir. Não vou dizer nada. Não vou dizer nada. Entendeu? Depois o ruim sou eu. O que não presta sou ele. Sendo que eu tô desfimando com vocês. Não é nem da conta de vocês. Felicidades. Muitos anos de vida. Te guarda a fé. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Que Deus te dê. Muita saúde e paz. Que os anjos lhe dão a bem. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Pelo seu aniversário. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Pelo seu aniversário. O Vigilho será abençoado. Porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre ele o seu amor. Meu Deus, Senhor. O Senhor é o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor é o Senhor. São me chamando, gritando. Eu digo, sabe de uma. Não vou pra boca, mas vou pro mar. Tava tomando um banho aqui. Sabe de sunguinha. Pelo amor de uma pessoa. Me deixou sozinho, preto. O que que é isso? Tchau, tchau.